Fala meu povo, ae, finalmente assistimos Killing Neve. Nossa, a gente tá... Dois anos. É. Calma, são dois anos só. A gente tá enrolando há um tempão, Cris. Então, aí hoje a gente decidiu assistir. Sim. A gente já passou pelos Emmys todos de 2018, por todas as premiações do início de 2019, pelo Emmy de 2019, por todas as premiações do início desse ano. E a série ganhando o prêmio. Sandra Oh ganhando vários prêmios, enfim, a série ganhando, Phoebe Waller-Bridge subindo no palco e eu falando, meu Deus do céu, ela tá estragando Killing Eve pra mim, porque vocês sabem, não gosto de Fleabag. Só que hoje foi entubado, depois do Big Brother, uma Fleabag na televisão. Uma Fleabag, não. Uma Killing Eve na televisão. Uma Fleabag. Ai, eu não aguento Fleabag, gente. Tá, esqueço aqui do que eu ia falar. E aí, decidimos assistir, já que estava passando na televisão. E... Adoramos. Estou no chão. Eu estou no chão como fã de Sidney Sheldon e Agatha Christie, que sou. Eu estou decepcionada comigo mesma por não ter assistido antes Killing Eve. É. É, essa é a conclusão. Cara, no primeiro episódio, ela já apresenta todas as características de uma trama investigativa que a gente ama. Que é uma bandida que não tem cara de bandida. Sinistra. E ela é sinistra. Ela é sinistra. No primeiro episódio, ela mata uma galera. Mas eu gosto do... A gente vai falar de cada personagem, mas o que que apresenta? Apresenta uma investigadora desvalorizada. Sim. E demitida. E demitida. E se empodera. Apresenta colegas de trabalho, familiares. Sim, sim. Tudo ali naquele... Naquela proporçãozinha. No final, ela pede... A investigadora pede tudo. E no segundo, depois, ela ganha tudo de novo e tu fica... Meu Deus do céu, eu preciso... É muito sensacional. Então, eu dei uma pesquisada em algumas coisas aqui, porque realmente, assim, quando a gente não assiste uma série, a gente não procura muita coisa pra ser surpreendido pela história primeiro. É. Ok, assistimos o primeiro episódio de Killing Eve. Fomos surpreendidos. Queremos assistir mais e queremos convidar vocês pra assistir com a gente. Isso. Então, bora maratonar Killing Eve. Conta pra gente se você já assistiu. A gente vai ter mais conteúdo, porque já tem duas temporadas. No Globoplay. Então, provavelmente, a gente vai terminar essa primeira temporada e voltar aqui pra conversar com vocês. E... E depois, já engatar na segunda temporada e voltar aqui pra conversar com vocês também. É, mas aí tem aquele comprometimento de a gente estar junto aqui. Exato. Então, conta aqui pra mim se vocês querem assistir junto com a gente, se vocês querem mais conteúdo de Killing Eve. Pelo que eu andei pesquisando aqui, a Phoebe Waller-Bridge, ela foi a showrunner da primeira temporada. Sim. A segunda temporada teve uma outra showrunner e isso é uma tendência que eles querem seguir. Legal, porque é uma série onde o vilão e o mocinho são mulheres. Sim. Dirigidas e produzidas por mulheres. Por mulheres. É uma série muito baseada em personagens femininos, tanto da vida real quanto na ficção. E a terceira temporada, que já tá confirmada, vai também ter uma outra showrunner mulher. Olha que maneiro. E a quarta temporada já está confirmada também. Eita. Não estreou ainda nem terceira nem quarta, mas as duas já estão confirmadíssimas de tão sucesso que é essa série. Nossa, eu tô... Cara, se eu já tô preso pro próximo episódio... Sim. Imagina a galera que já assistiu as duas temporadas. É porque termina numa cena o primeiro episódio que você quer a continuação dela. Você quer o café da manhã na quinta-feira, nove horas da manhã, entendeu? Como que eu não vou ter esse café da manhã agora? Antes de dormir. Eu preciso ter esse café da manhã. E aí, a gente tem que correr logo porque ela só vai esperar dez minutinhos. Dez minutinhos. Mas ó, eu dei uma olhada também que a série... Isso são informações pra galera que provavelmente não assistiu que livre a gente até agora. Então, eu vou convencer você a assistir com a gente pelos motivos que me convenceram. Sim. Além de ser uma série, então, que valoriza muito o trabalho feminino, de um modo geral, ela é baseada num livro. A gente tem a Ivy, que é a investigadora, a personagem da Sandra Oh. E a personagem da assassina, que é a Villanelle... Villanelle? Calma. É Villanelle? Eu não assisti a série suficiente pra saber o nome de todo mundo. Então, mas eu tava vendo aqui que é o nome do livro. Ah... É que é sobre ela. É sobre um livro? É, então. É um livro que tem... Na verdade, são contos sobre a Villanelle. É isso mesmo. Tô certinha. São contos sobre ela. Entendi. E a Ivy... Villanelle. Ela é o nome de vilã, até. É, né? E a Ivy, ela faz parte dessa história e tudo mais. Inclusive, eu andei olhando aqui que parece que a primeira e a segunda temporada são muito imersivas e muito boas com relação a essas histórias, né? De casos que elas vão... Uma vai assassinando e a outra vai meio que ficando obcecada e no final as duas ficam obcecadas uma pela outra. Isso dá pra ver pelo trailer um pouquinho. Mas parece que na terceira temporada eles vão aprofundar muito nessa relação das duas. Essa relação de obsessão mesmo que elas criam entre elas. E isso me lembrou muitos romances do Sidney Sheldon. Muito. Primeiro que as protagonistas são sempre femininas no Sidney Sheldon. Ele tenta empoderar essas mulheres ali de uma forma bem inteligente e me conectou muito com Villanelle. Inclusive, meu sonho é ver algum livro do Sidney Sheldon adaptado. Por favor, me ouça. Mas eu achei sensacional, assim. E realmente eu me questiono, muito por falta de tempo, mas eu me questiono muito do porquê que eu não assisti essa série antes. Ela é muito, muito, muito boa mesmo. O ritmo é muito bom. Ai, então tá. Então acabou. Não, vamos falar sobre personagens. Não, quero falar sobre a Phoebe Waller-Bridge. A galera daqui do canal sabe que eu não gosto muito dela, que eu não gosto do roteiro dela de Fleabag. Não gosto da atuação dela em Fleabag. O jeito dela me consome um pouquinho em premiações e tudo mais, porque ela tem um perfil que não se adequa muito com o meu perfil de... Não, não bate. Sabe como não bate? Não bateu. Só que, nesse primeiro episódio, assim, que eu sei que ela fez com muito carinho, porque ela ficou muito feliz de estar ali como showrunner e tudo mais, esse primeiro episódio, ele tem um ritmo de drama e de comédia tão ponderado... Cara, eu não vi comédia nenhuma na série. Então, eu vi um humor meio ácido, assim, em alguns momentos. E eu consigo entender o humor de Fleabag ácido, ele só não é compatível comigo por conta da protagonista, mas eu entendo que ela tem essa pegada de um humor um pouquinho... É, sabe aquele humor, assim, que te incomoda? Que você fala, eu não vou rir, porque isso não é comédia, sabe? Mas na cabeça dela é... Na cabeça da Phoebe é, entendeu? Um humorzinho, assim, que você fica, tipo... Não, é muito bizarro eu rir disso aqui. Eu senti isso em que Linive um pouco, sabe? É tipo ela tentando furar a perna, porque ali tem um... Isso, isso pra ela eu acho que é humor mesmo. É porque ela testando nela... Bota aí nos comentários se tu riu disso, porque, caraca, eu posso ter um julgamento de humor muito errado pros dias de atuais. Não, mas essa cena é uma sequência. Ela furando a perna, testando, porque ela tá indignadíssima que a Villanelle conseguiu matar um cara com um furinho. É. Só que ela não sabe o que que tem, por exemplo. Não é só um furinho que ela dá, tem todo um drama ali que ela joga seringa. Acho que foi só no vovozinho que ela fez isso. Não sei, então. Não dá pra saber. Será que é uma marca registrada dela? Não sei, a gente só viu dois assassinados. Em um episódio a gente só viu dois assassinados. Dois nada, porque no hospital tinha 80 pessoas mortas. Ah, mas aí a galera não conta. O resto não conta. Mas eu gostei muito desse primeiro contato das duas, assim, porque a Villanelle já ficou um pouquinho interessada nela em termos de pessoa, sabe? Dela olhar e falar, tipo, deixa o cabelo solto. E saiu. Aí eu fiquei tipo, hum, tô te sacando aqui. É porque, assim, Ivy vai virar uma espiã. Sim. Certo? Achei sensacional. É isso. É isso. E aí, a partir daí, eu imagino que ela vai perder tudo na vida dela. Eu acho que ela vai perder o marido. Porque ela não pode... É, eu acho que ela vai perder... O marido dela é rotininha, já reparou? É. O marido dela é tipo jantarzinho, lixo na lata de lixo. Ele é todo corretinho no rolê. Todo virginiano. Todo virginiano. Uma parada que eu li, que eu achei muito sensacional, é que a série começa com uma cena da Ivy, que é a Sandra Oh, gritando na cama. Ah, sim. E isso foi uma piada que a Phoebe Waller-Bridge quis fazer. Ah, cara, não é... Então, mas presta atenção como as piadas dela são esquisitas e profundas. Vamos lá, vamos lá. Olha isso. Vai. É uma piada que existe na cabeça dela. Aham. Que depois ela precisa dar uma entrevista pra gente falar, ah, era uma piada, entendi, maneiro. Mas ela precisa dar uma entrevista. Todo filme policial, todo filme de investigação e tudo mais, começa com uma mulher gritando. Em algum lugar. Correndo num beco tem uma mulher gritando. Dentro de um banheiro tem uma mulher gritando. É sempre assim, é muito enfático que em todas as produções policiais a mulher é a vítima. E aí ela quis começar, Killing Eve, com uma mulher gritando a protagonista. Por nada. Que é a Eve. Aham. E aí no momento que o marido dela falou, o que aconteceu, o que aconteceu? Ela fala, ah, eu só dormi aqui em cima do meu braço. Meu braço não dorme. É porque ela não é uma vítima. Ela gritou porque ela perdeu o controle por alguns minutos. Mas vou te dizer que a menina precisa dar uma entrevista pra explicar essa piada, não precisa? Cara, eu jurava que ela tinha algum trauma, que ela sonhou com isso e ela inventou isso pro marido. Porque assim, assim como... Então, você foi além da piada, entendeu? É, eu jurava que ela tinha um trauma, sonhou com trauma. Sim. Aí o marido acordou ela e ela inventou isso na hora de tão sinistra que ela é. É sérião isso mesmo. É sérião. É só uma câmera. Mas era uma piada. Por quê? É uma série que tem protagonistas femininas. Sim. Produzidas por mulheres, dirigidas por mulheres, roteirizadas por mulheres. E que estão ali mostrando a história de mulheres que mesmo inimigas têm sororidade. Sim. Logo no primeiro episódio, a vilanel elogia a Eve e fala pra ela deixar o cabelo solto. E ela ouve isso e deixa solto. A chefe do departamento, que é a chefe dos espiões, é uma mulher. Sim. Que lá vira pro chefe, no meio daquele caos e fala, você precisa organizar seu departamento. Ou seja, ela sabe que tá uma zona aquilo ali. E ela chama a Eve pra ser uma agente especial. Uma espiã, amor. Uma espiã. Agente especial tem aí em tudo quanto é filme. É outras paradas. Espiã. Mas isso é muito legal. Tu ganhar o cargo de espião. É muito legal, né? Nossa. Mas logo no primeiro episódio, a gente tem tudo isso. Aham. São muitas mulheres ali demonstrando suas forças. E aí você tem a amiga dela. E aí também tem o requinte da realidade. A amiga dela tá ali, aí ela liga. Ela fala assim, ah, é que minha irmã tá lá com um bebê chata lá em casa. Eu não aguento mais, vou dormir aqui no escritório. Isso é um toque de realidade que a série traz, que é uma piada. E que também dá uma resposta pra mulheres, por exemplo, que não tem paciência pra isso. Tipo, nem toda mulher precisa falar assim, ah, eu preciso ir embora pra casa porque minha irmã tá lá com um bebê e eu preciso ajudar ela. Não. Tem mulher que não tem saco. Realmente. Pra esse tipo de rotina e não gosta de viver esse tipo de rotina. Então é um primeiro episódio muito inclusivo, sabe, pras mulheres. É muito verdadeirão, assim, da vida das mulheres. Achei muito sensacional. Bom, vamos assistir o resto da primeira temporada. Ai, caramba. Convido vocês, então, a assistir junto com a gente. Assiste daí que link, a gente assiste daqui também. No final da temporada a gente volta. Se você for assistir, marca a gente nos stories, posta lá, tira uma foto, marca a gente que a gente vai repostar a galera. É. E no final da primeira temporada a gente marca ou uma live ou um vídeo com vocês pra poder falar um pouquinho mais de que link. Boa! Beleza? Beleza! Fica a dica, então. Se você não tinha se convencido a terminar de assistir, esse é seu momento. É. Beijos e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.